a nova lei sobre as mudanças no CTB. Então, os DETRAN já vão começar a fazer questões sobre essas mudanças. E, sendo assim, eu vou fazer esse simulado e continuarei postando mais simulados sobre este assunto. E vamos começar o nosso simulado. Questão de número 1. Sobre a Lei 14.071, de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Letra A. Secretário Executivo do DETRAN. Letra B. Secretário Executivo do CONTRAN. Letra C. Secretário Executivo do DETRAN. Letra D. Secretário Normativo do CONTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Secretário Executivo do CONTRAN. Essa é a alternativa correta. Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito. Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo. Questão 2. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A. Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B. Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C. Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. E letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas acima estão corretas. Significa que todas as alternativas acima estão corretas. Então, a alternativa A. Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Na letra B. Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. E a letra C. Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para motoristas profissionais, o limite será de... Letra A. 40 pontos, independente do tipo de infração que venha a cometer. Letra B. No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Letra D. As alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente do tipo de infrações que venha a cometer. No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Então, essas duas aqui estão corretas. Então, marca a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 4. Letra D. Apenas A e B estão corretas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Apenas A e B estão corretas. Cuidado aqui na palavra apenas. Aqui é uma pegadinha. Mas está correta, viu? A letra A. Infrações leves e médias serão sujeitas à advertência, ao invés de multa. Já com a nova lei. E a letra B apenas para motoristas sem reincidências semelhantes. Significa que é infrações semelhantes nos últimos 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 5. O novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou de 5 para 10 anos o tempo de validade da CNH para condutores com a T. Letra A. 50 anos de idade. Letra B. Mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos. Letra C. E a cada 3 anos para os que estiverem acima dos 70 anos. Letra D. As alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. E as alternativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 6. A nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores. com o objetivo de... Letra A. Letra A. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação. nos últimos 12 meses. Letra B. Letra B. Letra B. Cadastrar os motoristas que cometeram infrações de trânsito. Letra C. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação. Letra D. No último 6 meses. Letra D. Letra A. E a letra D. A alternativa correta é a letra A. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Essa letra A aqui está errada. Aqui é a alternativa B. Então, a alternativa correta é a letra A. Esse é o objetivo da lei, dessa nova lei. É criar um registro nacional positivo de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 7. Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar, letra A, o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles, que estiverem neles. Letra B, o registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra C, o novo código para beneficiar os infratores. E letra D, o novo código para beneficiar os infratores. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Então, é uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Vamos à próxima questão. Questão 8. O exame toxicológico fica como obrigatório para Letra A, motoristas profissionais das categorias C, D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra B, motoristas profissionais das categorias D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra C, motoristas profissionais das categorias C, D e E, e os que transportam cargas perigosas. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Motoristas profissionais das categorias C, D, E e E. Também está contendo aqui na questão. Que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Essa é a alternativa correta. Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Pelo novo Código de Trânsito, que é o CTB, os faróis. Letra A, precisarão estar acesos durante o dia. Letra B, apenas em rodovias de pistas simples. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Cuidado aqui, a palavra apenas, mas é a resposta correta. Os faróis, sendo em pistas simples, vai ser preciso usar o farol durante o dia, pelo novo Código de Trânsito. Essa é uma alteração que está prevista. Vamos à próxima questão. Questão 10. A idade mínima para andar nas garupas das motos passará de... Letra A, 7 para 10 anos. Letra B, 5 para 10 anos. Letra C, 5 para 12 anos. Letra D, 10 para 12 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, 7 para 12 anos. Antes era 7 anos. Agora, com a nova lei, a idade mínima vai ser de 10 anos. Isso para andar nas garupas das motos. Veja que está falando sobre motos. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. Uso de cadeirinhas continua obrigatório para... Letra A, crianças com até 10 anos. Letra B, que tenham menos de 1 metro e 45 centímetros. Que é 1 metro e 1,45 metros de altura. Letra C, alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase de sua infância. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Então, a questão sobre as cadeirinhas continua obrigatória para crianças com até de 10 anos. Que tenham menos de 1,45 metros de altura. que é 1 metro e 45 centímetros. E a letra C também está correta. Agora, é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância. Então, todas as alternativas acima estão corretas. Vamos para a próxima questão. Questão 12. 2. Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório. Letra A. Será a partir de abril de 2021. Letra B. Somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A será a partir de abril de 2021. Isso para o mês já está valendo e será obrigatório. E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Vamos à próxima questão. Questão 13. O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 autorizará que... Esse novo Código de 2020 é as alterações. É porque vai valer agora em 2021, em abril. Letra A. Orgos municipais de trânsito com CET em São Paulo. Letra B. Estaduais e federais, como a Polícia Rodoviária Federal, também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta. E a alternativa B também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Os veículos novos terão que sair de fábrica com... Letra A. A luz de rodagem diurna. Farol especial para uso durante o dia. Letra B. A luz de farol alto mudado. Letra C. O farol de luz baixa modificado. Letra D. O espisca-pisca modificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A luz de rodagem diurna farol especial para uso durante o dia. Isso aí terão que sair de fábrica os veículos novos. Já com essa mudança. Vamos à próxima questão. Questão 15. A nova lei de trânsito também inclui como... Letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. Letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. É a infração grave. Está correta. E a letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 16. Assinale a alternativa errada. Os motoristas escolherão receber multas por um... Letra A. Sistema eletrônico. Letra B. Se ele reconhecer a culpa pela infração. Letra C. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 40% do desconto e desconto no valor da multa. Letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderão ter 50% de desconto no valor da multa. Veja uma questão. Veja as alternativas. E a alternativa incorreta, que está pedindo a alternativa errada. É a letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 50% de desconto no valor da multa. Aqui está errada. O correto é essa alternativa aqui da letra C. Aqui está errada. E também a letra B está correta. Se ele reconhecer a culpa pela infração. E a alternativa... A. Sistema eletrônico também está correto. Eles vão receber multas por um sistema eletrônico. Essas três aqui estão corretas. A alternativa incorreta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 17. Artigo... Esse artigo aqui é do CTB. Artigo 10A. Poderá ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto. Letra A. Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Letra B. Somente representantes do CONTRAN. Letra D. Representantes do CONTRAN e do CENTRAN. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Vamos à próxima questão. Questão 18. O CONTRAN poderá dispor sobre o uso de... Letra A. Sinalização horizontal ou vertical. Letra B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. A letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B se completam. Significa que a alternativa A está correta. Sinalização horizontal ou vertical. E se completa com a B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por... Letra A. Representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B. Ou dos ministérios representados no CONTRAN. Conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas A e B se completam. Aqui é uma letra S. As alternativas A e B se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas A e B se completam. Então, a alternativa A está correta. E se completa com a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Questão 20. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos. Letra A. Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. As alternativas A e B estão erradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B se completam. Quando, veja a pergunta. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados. Indicando a proximidade dos veículos. Neste caso, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Então, essas duas aqui se completam. Questão 21. De acordo com o CTB, no artigo 40. Estamos falando do CTB com as alterações já em vigor. O condutor manterá acesa os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Letra A. A noite. Letra B. Mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina e serração. Ou serração. Letra C. Somente à noite. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta. A noite tem que se utilizar luz baixa. E também, durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou serração. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Letra A. Além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação. Letra B. Estacionamento e parada quando em serviço e urgência. Letra C. De policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. E a letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. A letra B também está correta. A letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 23. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão... Letra A. Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas acima estão erradas. E a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa letra A. Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Está correta. E a letra B. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Também está correta. Elas se complementam. Vamos à próxima questão. Questão 24. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão... Letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Letra B. Aguardar no passeio e atravessar a via. Letra C. Não aguardar no passeio e atravessar a via. E a letra D. Não aguardar no passeio e não atravessar a via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 25. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas. Letra A. Somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares. Letra B. De alarme sonoro e iluminação intermitente. Letra C. As alternativas A e B estão corretas e se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. As alternativas A e B estão corretas e se completam. Então, alternativa A. Somente quando os veículos estiverem identificados por meio... Por dispositivos regulamentares. Está correta. De alarme sonoro e iluminação intermitente. E aqui está se completando. Vamos à próxima questão. Questão 26. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando... Letra A. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Letra B. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares sonoros intermitentes. Letra C. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Os veículos estiverem... Identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Veja que fala de iluminação. Não é... Sonoros. Como aqui está falando. Sonoros. Está errado. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 27. Complete a lacuna. Compete ao... Aqui vamos escolher uma das alternativas para completar a lacuna. Regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto nas alterações do novo CTB. Letra A. Centran. Letra B. Contran. Letra C. Letra C. Letra C. Letra D. Letra D. Contra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Contran. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, ao Contran. Então, competem ao Contran regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto nas alterações do novo CTB. Vamos à próxima questão. Questão 28. Deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Letra A. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem faixas ou pistas a eles destinadas. Letra B. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. Letra C. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem faixas ou pistas a eles destinados. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. Durante o dia e a noite. Utilizar-se de farol de luz baixa. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem faixas ou pistas a eles destinadas. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. Veja que esta é a alternativa mais completa. Então, quando ela está se repetindo, sempre marque na dúvida a mais completa. Aqui no caso a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 29. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão... Letra A. Manter aces os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Letra B. Manter aces os faróis baixos nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos. Letra C. Manter aces os faróis altos nas rodovias de pista simples situadas nos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. E a letra D. Não manter aces os faróis nas rodovias de pista simples. Veja a questão. Então, a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Manter aces os faróis das rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. Está correta em parte. Letra D. Está errada. Somente uma parte da afirmativa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. A afirmativa acima está correta. Questão 31. As crianças com idade inferior a 10 anos que não têm atingido 1,45 m de altura. Letra A. Deve ser transportada nos bancos traseiros. Letra B. Em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Letra C. Salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Letra D. As alternativas acima estão corretas e se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. As alternativas acima estão corretas e se completam. Então, crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura. Devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 32. Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroceria, jipe, poderão. Letra A. Ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por rodas e pneu. Letra B. Observadas as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Letra C. As alternativas acima estão corretas. E a letra D. As alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. As alternativas acima estão corretas. Então, veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroceria, jipe, poderão. Ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por rodas e pneu. Observadas as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 33. Ao veículo ou combinação de veículos, utilizado no transporte de carga, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecido pelo CONTRAN, poderão ser concedidas. Letra A. Pela autoridade com circunscrição sobre a via. Letra B. Autorização especial de trânsito, com prazo certo, válido para cada viagem ou por período. Letra C. Atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, ao veículo ou combinação de veículos, utilizados no transporte de carga, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecido pelo CONTRAN, poderá ser concedida. Pela autoridade com circunscrição sobre a via. Autorização especial de trânsito, com prazo certo, válido para cada viagem ou por período. Atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN. Vamos à próxima questão. Questão 34. Quando se tratar de blindagem de veículo. Letra A. Não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou licenciamento. Letra B. Será exigido a CNH do proprietário do veículo. Letra C. Será exigido apenas o CPF do proprietário do veículo. E a letra D. Será exigido a RG, o CPF, além da CNH, do proprietário do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou licenciamento. Quando se tratar de blindagem de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 35. Registrado o veículo. Expediciar. U. Letra A. Certificado de registro do veículo CRV. Letra B. Em meio físico ou digital, a escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Letra C. Com as características e as condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas e se completam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas e se completam. Registrado o veículo. Expediciar o certificado de registro do veículo, que é o CRV, em meio físico e o digital. A escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Com as características e as condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Vamos à próxima questão. Questão 36. O registro de contratos de garantias de alineação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado. Letra A. Essa é a alternativa correta sobre o registro de contratos de garantias de alineação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Vamos à próxima questão. Questão 37. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro de veículo, em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecido pelo Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Estabelecido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 38. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de E, aqui vamos preencher essa lacuna, deverão constar no certificado de licenciamento anual. Complete a lacuna. Letra A. Um ano, contado da data de sua comunicação. Letra B. 3 meses, contado da data de sua comunicação. Letra C. 6 meses, contado da data de sua comunicação. Letra D. 1 mês, contado da data de sua comunicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Um ano, contado da data de sua comunicação. Então, as informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de Um ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Vamos à próxima questão. Questão 39. Após a inclusão das informações de que trata as alterações do CTB sobre o certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação. Letra A. Do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Letra B. Licenciamento do ano anterior. Letra C. Do CRLV. Letra D. Nenhuma da resposta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Isso aí é após a inclusão das informações de que trata as alterações do CTB sobre o certificado de licenciamento anual. O veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Vamos à próxima questão. Questão 40. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, O antigo proprietário deverá... Letra A. Encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no prazo de 60 dias. Letra B. Cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado. Letra C. Sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. E a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Assim sendo, a alternativa A está correta. A alternativa B também está correta. E a letra C também está correta. Elas todas estão se complementando. Questão 41. O comprovante de transferência de propriedade deverá ser substituído por... Letra A. Documento eletrônico com assinatura eletrônica válida. Letra B. Na forma regulamentada pelo CONTRAN. Letra C. Documento eletrônico sem assinatura eletrônica válida. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. É uma questão do novo CTB. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Elas se complementam. Então, letra A está correta. Documento eletrônico com assinatura eletrônica válida. E a letra B na forma regulamentada pelo CONTRAN. Está se complementando. As duas estão se complementando. Estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 42. Complete a lacuna. Aqui vocês vão ter que completar. Com uma das alternativas. Especificará as bicicletas motorizadas e equiparadas, não sujeito ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. Letra A, o CONTRAN. Letra B, o CENTRAN. Letra C, o CONTRADIF. E a letra D, o DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas e equiparadas, não sujeito ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. Vamos à próxima questão. Questão 43. O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável, com a seguinte periocidade. Letra A. A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos. Letra B. A cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Letra C. A cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. E a alternativa D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Todas acima estão corretas. Então, todas essas alternativas, tanto a letra A, como a letra B e a letra C, todas elas estão corretas. Aqui, quando soube, falando aqui no exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável, com a seguinte periocidade. Periocidade significa o tempo. Então, aqui, as 3 alternativas aqui estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 44. Quando houver indícios de letra A, deficiência física ou mental, letra B, de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade, letra C, para conduzir o veículo, os prazos poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Vejam a questão. Então, a alternativa D, todas acima estão corretas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D. D, todas acima estão corretas. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, elas estão se complementando de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade. para conduzir o veículo, os prazos poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Vamos à próxima questão. Questão 45. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. As alternativas acima estão corretas e se completam. Então, os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser... Letra A está correta, analisados objetivamente, pelos examinados. Letra B, correta, se complementando, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados. E a letra C, conforme regulamentação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 46. Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos Conselhos Profissionais de Medicina e Psicologia, deverão... Letra A. Fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental. Letra B. E pela avaliação psicológica, no mínimo, uma vez por ano. Letra C. As alternativas acima estão corretas. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. As alternativas acima estão corretas. Então, tanto a letra A quanto a letra B estão corretas e se completam. Vamos à próxima questão. Questão 47. Conforme o artigo 148-A do novo CTB, os condutores das categorias C, D e E deverão... Letra A. Comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Letra B. Para a obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Letra D. As alternativas A e B estão incorretas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, conforme o artigo 148-A do novo CTB, os condutores das categorias C, D e E deverão... Letra A. Está certa. Comprovar o resultado negativo em exame toxicológico. E a letra B também está correta para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Elas estão se complementando. Então, a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 48. Além da realização do exame previsto no código do novo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão... Letra A. Estão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. Letra B. A partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Letra C. E, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1 do capítulo artigo 147 deste novo código. Letra D. Todas acima estão corretas e se completam. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Marquem a letra D. Todas acima estão corretas e se completam. Então, vejam que, além da realização do exame previsto no novo CTB, os condutores das categorias B, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão... Letra A. Está correta. Submetidos a um novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. Isso aqui está correto. Letra B. A partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Também está correto. Letra C. Independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1 do capítulo artigo 147 deste código. Também está correto. Vamos à próxima questão. Letra D. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo no caso de... Letra A. Resultado positivo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN. Letra B. O resultado... É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo no caso de... Letra A. Letra A. Resultado positivo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN. Letra B. Resultado positivo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN. Letra C. Resultado negativo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN. E a letra D. Resultado positivo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN. Então, é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Então, tenha cuidado aqui na letra C. Aqui está falando resultado negativo. Não é resultado negativo. O correto é resultado positivo. Cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 50. O resultado no exame... Aqui tem uma lacuna para preencher. Previsto no parágrafo segundo deste artigo. Carretará a suspensão... Aqui também vai ter que preencher. Do direito de dirigir pelo período de... Condicionado... O levantamento da suspensão... A inclusão no RENAC. De resultado negativo em novo exame. E vedada a aplicação de... Outra lacuna... Ainda que acessórias. Letra A. Positivo. Letra... Continuando. Três meses. E outras penalidades. Letra B. Negativo. Dois meses. Outras penalidades. Letra C. Negativo. Quatro meses. Outras penalidades. E letra D. Positivo. Quatro meses. Outras penalidades. Vejam a questão. E a alternativa correta... É a letra... Letra A. Positivo. Três meses. Outras penalidades. Lembre-se que é positivo. Não é negativo. É positivo. Vou sublinhar. Positivo. É três meses. Veja a cor de Adain. Três meses. E outras penalidades. Pessoal. Seja membro do Clube dos Canais. E garanta sua aprovação. Você vai receber simulado do Detran com mil questões gabaritadas da prova. Vai também receber testes psicotécnicos do Detran. Questão 51. terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. E a letra D. Todas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Todas estão corretas. Então, todas elas aqui acima... Letra A, letra B e letra C estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 52. O porte do documento de habilitação será dispensado quando? Letra A. No momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Letra B. Não será dispensado. Letra C. O condutor estiver com RG e CPF. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Vamos à próxima questão. Questão 53. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito do seu estado e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico letra A. Com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da carteira nacional de habilitação. Letra B. A todos os condutores cadastrados no RENAC, com endereço na respectiva unidade da Federação. Letra C. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Letra D. As alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, letra A. Com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da carteira nacional de habilitação a todos os condutores cadastrados no RENAC, com endereço na respectiva unidade da Federação. Essas duas aqui estão corretas e se completam. Vamos à próxima questão. Questão 54. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar. Letra A. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas. Letra B. Indicadas em cada artigo deste capítulo. Letra C. E há expunições previstas no capítulo 19 deste código. Aqui é o capítulo 19. Letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, a constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código, que é o novo código de trânsito, ou da legislação complementar. Letra A. Está correta. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas. Está correta. Letra B. indicadas em cada artigo deste capítulo, que está se complementando. Está correta. E as punições previstas no capítulo 19 deste código. Vamos à próxima questão. Questão 55. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Letra A. Infração gravíssima. Letra B. Penalidade, multa cinco vezes e suspensão do direito de dirigir. Letra C. Por três meses condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENAC de resultado negativo em novo exame. E a letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Todas acima estão corretas. É uma infração gravíssima. Penalidade e multa cinco vezes. Cinco vezes. E suspensão do direito de dirigir. Letra C. Por três meses condicionado o levantamento da suspensão e a inclusão no RENAC de resultado negativo em novo exame. Também está correto. Então, todas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 56. Incorre na mesma penalidade da questão anterior. O condutor que exerce letra A. Atividade remunerada ao veículo. Letra B. E não comprova a realização de exame toxicológico. Letra C. Periódico exigido por esse código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. A alternativa incorre na mesma penalidade da questão anterior. É só voltar lá na questão anterior. Letra A. Atividade remunerada ao veículo. Letra B. E não comprovada a realização de exame toxicológico. E letra C. Periódico exigido por esse código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Vamos à próxima questão. Questão 57. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44A deste código. Letra A. Infração grave, penalidade e multa. Letra B. Infração gravíssima, penalidade e multa. Letra C. Infração média, penalidade e multa. E letra D. Infração leve, penalidade e multa. Aqui, cortar aqui, que está errado aqui. Que é a letra C. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. que incorre uma infração gravíssima, penalidade e multa. Veja, eu sempre gosto de falar que se uma questão, vocês verificarem que pode haver um acidente de trânsito, então pode marcar a gravíssima. Neste caso, avançar o sinal vermelho do semáforo pode causar um acidente de trânsito. Então, sem medo de errar, marque infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 58. Transporte crianças de 10 anos, de idade, ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar na própria segurança. Letra A, infração gravíssima. Letra B, penalidade e multa e suspensão do direito de dirigir. Letra C, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização e o recolhimento do documento de habitação. E letra D, todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, transportar a criança de 10 anos menor de 10 anos. Veja que é menor. 10 anos de idade, ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Então, a letra A está correta, é uma infração gravíssima e pode causar um acidente. Letra B, a penalidade e multa e suspensão do direito de dirigir. E também tem uma medida administrativa, que é a retenção do veículo até a regularização e o recolhimento do documento de habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 59, a utilização de capacete de segurança sem vizir ou óculos de proteção ou com vizira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Letra A, infração média. Letra B, penalidade e multa. Letra C, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. Letra D, todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra D, todas acima estão corretas. Então, a utilização de capacete de segurança sem vizira ou óculos de proteção ou com vizira ou óculos de proteção em desacordo com o regulamento do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Letra D, uma infração média está correta. B, penalidade e multa também está correta. E letra C, a medida administrativa, retenção do veículo até a regularização também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 60, quando for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de Letra A, 30 dias, contado da notificação da autuação. Letra B, para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN. Letra C, transcorrido o prazo, se não fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Letra D, as alternativas acima se completam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. As alternativas acima se completam. Então, repetindo, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação. Está correto. Letra B, para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E a letra C, transcorrido o prazo, se não fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Questão 61. Ao condutor identificado, será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, exceto aquelas letra A, praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros. Letra B, transitando em rodovias com a utilização de ônibus em linhas regulares intermunicipal, interestadual e internacional. Letra C, as alternativas acima estão corretas. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C. As alternativas acima estão corretas. Então, está correta a letra A. Ao condutor identificado, será atribuído pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, exceto praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros. E também a letra B está correta, transitando em rodovias com a utilização de ônibus em linhas regulares intermunicipal, aqui é uma vírgula, interestadual e internacional. Então, essas duas estão corretas. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 62. Ao condutor identificado, será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, exceto aquelas. Letra A. Aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo. Letra B. De qualquer modalidade, excluída as situações regulamentadas pelo CONTRAN. Letra C. As alternativas acima já estão incorretas. Letra D. As alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. E a letra B. ao condutor identificado, será atribuído pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, exceto aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo. E também de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 63. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste código, o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos, todas estão corretas, exceto letra A. 20 pontos no caso conste duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Letra B. 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação. Letra C. 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Letra D. 50 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Vejam a questão. E a alternativa errada é a letra letra D. É a única errada. 50 pontos. Não existe 50 pontos. Então, essa alternativa está errada. As outras alternativas estão todas corretas. A letra A. 20 pontos caso conste duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Está correta. 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação. Também está correta. E 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Passa para 40 pontos. Vamos à próxima questão. Questão 64. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina letra A. A quantidade de pontos computados para fins de contagem subsequente. Letra B. não elimina pontos computados. Letra C. Somente para pontos não computados. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra letra A. Marque a letra A. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados para fins de contagem subsequente. Essa é a alternativa correta. Questão 65. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta letra A. Quando o infrator atingir o limite de pontos previsto no novo CTB. Letra B. Independentemente da natureza das infrações cometidas. Letra C. Falcutado a ele participar de cursos preventivos de reciclagem sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos. Letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, leiam aqui de novo. A letra A está correta. A letra B também está correta. Pode pausar o vídeo. E vamos para a próxima questão. Questão 66. O processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado concomitantemente letra A. Ao processo de aplicação da penalidade de multa. Letra B. E será de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa. Letra C. Na forma definida pelo CONTRAN. Letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Todas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. O processo de suspensão do direito de dirigir deverá se instaurar estará concomitantemente. Letra A. Ao processo de aplicação da penalidade de multa. Letra B. E será competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa. Também está correta. Na forma definida pelo CONTRAN. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 67. De acordo com o novo CTB no artigo 267, deverá ser imposta a penalidade de letra A. Advertência por escrito a infração de natureza leve ou média. Letra B. Passiva de ser punida com multa. Letra C. Caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Letra D. todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, de acordo com o novo CTB no artigo 267, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média. letra B também está correta passiva de ser punida com multa. E a letra C também está correta caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Neste caso, ele não pode ter cometido outra infração. Vamos à próxima questão. Questão 68. O artigo 268-A fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores o RNPC administrado letra A todas as alternativas abaixo estão corretas letra A letra B pelo órgão máximo executivo de trânsito da União DINATRAN Departamento Nacional de Trânsito letra C com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infrações de trânsito sujeito à pontuação prevista no artigo 259 deste código letra D nos últimos 12 meses conforme regulamentação do CONTRAN vejam a questão que a alternativa correta é a letra é a letra A marque a letra A todas as alternativas abaixo estão corretas então essas alternativas aqui abaixo todas elas estão corretas a letra B pelo órgão máximo executivo de trânsito da União DINATRAN está correto letra C com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infrações de trânsito sujeito à pontuação prevista no artigo 259 deste código também está correto letra D nos últimos 12 meses conforme a regulamentação do CONTRAN também está correto Questão 69 o RNPC deverá ser utilizado letra A mensalmente letra B anualmente letra C semestralmente e letra D trimestramente vejam a questão a alternativa correta é a letra letra A mensalmente RNPC é registro nacional de positivo de condutores repetindo registro nacional positivo de condutores RNPC vamos à próxima questão questão 70 a abertura de cadastro requer letra A autorização prévia e expressa do potencial cadastrado letra B autorização prévia não expressa do potencial cadastrado letra C somente autorização expressa e letra D nenhuma da resposta vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A a abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado essa é a alternativa correta questão 71 após a abertura do cadastro anotação de informação no RNPC letra A independe de autorização e de comunicação ao cadastrado B depende de autorização e de comunicação ao cadastrado letra C depende da autorização do cadastrado letra D independe de autorização do cadastrado vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A independe de autorização e de comunicação ao cadastrado isso após a abertura do cadastro anotação de informação no RNPC o RNPC é uma sigla que significa registro nacional positivo de condutores vamos a próxima questão questão 22 a exclusão do RNPC dá-se A exceto letra A por solicitação do cadastrado letra B quando for atribuído ao cadastrado pontuação por infração letra C quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso letra D independe da solicitação do cadastrado vejam a questão tem cuidado na palavra exceto a alternativa correta é a letra letra D independe da solicitação do cadastrado isso aqui é exceto é a única que está errada aqui na questão então temos que marcar a alternativa errada a letra A está certa por solicitação do cadastrado letra B quando for atribuído ao cadastrado pontuação por infração letra C também está correta quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso isso aqui a letra D é que está errada por isso é a palavra exceto vamos à próxima questão 73 ainda de acordo com a exclusão do RNPC da CIA exceto olha de novo exceto aqui cuidado questão 73 ainda de acordo com a exclusão do RNPC RNPC da CIA exceto letra A quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada letra B com a validade vencida há mais de 30 dias letra C quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade letra D com validade vencida há mais de 60 dias vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D com validade vencida há mais de 60 dias esta é a alternativa errada por isso que tem a palavra exceto estas alternativas A e B e C estão corretas vamos a próxima vamos a próxima questão questão 74 a consulta do RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do letra A CONTRAN letra B DENATRAN letra C CENTRAN e letra D DETRAN vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A CONTRAN que é o Conselho Nacional de Trânsito vamos a próxima questão questão 75 a União os Estados o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar o RNPC para letra A conceder benefícios fiscais ou tarifários letra B aos condutores cadastrados letra C na forma da legislação específica de cada ente da federação e letra D as alternativas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D as alternativas acima estão corretas então a União os Estados o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários está correto aos condutores cadastrados está correto na forma da legislação específica de cada ente da federação também está correto vamos a próxima questão questão 76 no caso de documentos em meio digital as medidas administrativas previstas nos incisos terceiro quarto e quinto e sexto do capto deste artigo 269 serão realizadas por meio de registro no exceto letra A RENAC letra B RENAVAN letra C conforme o caso na forma estabelecido pelo CENTRAN letra D conforme o caso na forma estabelecido pelo CONTRAN letra A vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C marca a letra C esta é a única errada não é pelo CENTRAN aqui está falando CENTRAN mas o correto é conforme o caso na forma estabelecida pelo CONTRAN letra A também está correta RENAC ou RENAVAN vamos a próxima questão questão 76 quando não for possível senar falha no local da infração o veículo desde que ofereça condições de segurança para circulação deverá letra A ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado letra B mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual letra C contra apresentação de recibo assinalando se ao condutor prazo não superior a 30 dias letra D todas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D marque a letra D todas acima estão corretas então a letra A está correta a letra B e a letra C estão corretas vamos a próxima questão questão 78 na notificação de autuação e no auto de infração quando valer como notificação de autuação deverá constar letra A o prazo para apresentação de defesa prévia letra B que não será inferior a 30 dias letra C contado da data de expedição da notificação e letra D todas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D todas acima estão corretas então na notificação e no ato de infração quando valer como notificação de autuação deverá constar letra A está correta o prazo para apresentação da defesa prévia na letra B também está correta que não será inferior a 30 dias e a letra C também está correta contado da data de expedição da notificação vamos a próxima questão questão 79 caso a defesa prévia seja indiferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido será letra A aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator letra B no prazo máximo de 180 dias e letra C contado da data do cometimento da infração e a letra D todas acima estão corretas veja a questão e a alternativa correta é a letra letra D todas acima estão corretas vamos a próxima questão questão 80 o órgão do sistema nacional de trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico na forma definida pelo letra A com tram letra B sem tram letra C denatran e letra D detran vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A com tram conselho nacional de trânsito questão 81 o proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no letra A órgão executivo de trânsito do estado ou do distrito federal letra B detran letra C com tram letra D denatran vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A órgão executivo de trânsito do estado ou do distrito federal questão 82 na hipótese de notificação proprietário ou o condutor autuado será considerado letra A notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem letra B após 60 dias do envio da mensagem letra C o condutor não será autuado pois ele não será notificado letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem vamos a próxima questão questão 83 caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica conforme regulamentação do CONTRAN e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso reconhecendo o cometimento da infração poderá efetuar o pagamento da multa por letra A 60% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa letra B 50% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa letra C 30% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa e a letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A é o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa essa é a alternativa correta questão 84 o sistema de notificação eletrônica deve disponibilizar na mesma plataforma campo destinado a apresentação de defesa prévia e de recurso quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração na forma regulamentada pelo letra A CONTRAN letra B DETRAN letra C CENTRAN letra D D NATRAN vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A CONTRAN que é o Conselho Nacional de Trânsito questão 85 na apresentação de defesa ou recurso em qualquer fase do processo para efeitos de admissibilidade letra A não serão exigidos documentos ou cópias de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação letra B serão exigidos documentos ou cópias de documentos emitidos pelo órgão responsável pela notificação letra C serão exigidos documentos originais letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A não serão exigidos documentos ou cópias de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação veja aí não serão cuidado aqui para não marcar aqui a letra B cuidado vamos a próxima questão questão 86 tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da união por colegiado especial integrado pelo coordenador geral da JARI e quando houver apenas uma JARI o recurso será julgado por letra A seus membros letra B com tran letra C sem tran letra D detran vejam a questão e a alternativa e a alternativa correta é a letra letra A seus membros essa é a alternativa correta aqui é a palavra com tran faltou um R aqui vamos a próxima questão questão 87 as luzes de rodagem diurnas serão incorporadas progressivamente aos novos veículos automotores fabricados no país ou importados na forma e nos prazos estabelecidos pelo letra A detran letra B sem tran letra C com tran letra D de natran vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C com tran conselho nacional de trânsito vamos a próxima questão questão 88 fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos letra A antes da data de entrega em vigor desta lei letra B somente depois da data de entrada em vigor desta lei letra C o prazo será de um ano a contada entrada em vigor da nova lei do CTB que é do código do trânsito brasileiro e letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta esta é a letra A fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da data de entrada em vigor desta lei que é o CTB vamos a próxima questão questão 89 segundo o artigo 7 da lei do novo CTB entre em vigor após decorridos letra A 180 dias de sua publicação oficial letra B 30 dias de sua publicação oficial letra C 60 dias de sua publicação oficial e letra D 90 dias de sua publicação oficial vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A 180 dias de sua publicação oficial lembre-se 180 dias no caso aqui 3 meses vamos à próxima questão questão 90 chama-se área de espera área delimitada por duas linhas de retenção destinada exclusivamente à espera de letra A motocicletas motonetas e ciclomotores letra B junto à aproximação semafórica letra C imediatamente e imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos e letra D todas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D todas acima estão corretas então a alternativa A está correta motocicletas motocicletas motonetas e ciclomotores junto à aproximação semafórica imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos questão 91 defina ciclomotor letra A veículo de duas ou três rodas provido de motor de combustão interna letra B cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos igual a 3,5 polegadas 3,05 polegadas letra C o de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 cavalos KW cavalos e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 quilômetros por hora letra D todas as alternativas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D marca a letra D todas as alternativas acima estão corretas então vamos definir ciclomotor ciclomotor é veículo de duas ou três rodas provido de motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos aqui é cúbico igual a 3,05 polegadas letra C ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 KW que é cavalos e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km por hora questão 92 a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir letra A elimina a quantidade de pontos letra B não elimina pontos na CNH letra C elimina a partir de um ano da suspensão letra D todas acima estão corretas e se completam vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marca a letra A elimina a quantidade de pontos essa é a alternativa correta vamos a próxima questão questão 93 aos condutores que exerce atividade remunerada ao veículo a penalidade de suspensão do direito de dirigir letra A será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto letra B independentemente da natureza das infrações cometidas letra C facultada a ele participar de curso preventivo de regulagem perdão de reciclagem sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos conforme regulamentação do CONTRAN letra D todas acima estão corretas e se completam vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D todas acima estão corretas e se completam então leiam essas alternativas letra A letra B e letra C pois elas estão corretas vamos a próxima questão questão 94 o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado respectivamente ao processo de aplicação da penalidade de multa e ambos serão de competência do letra A órgão entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN letra B órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo DENATRAN letra C órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CENTRAN e letra D nenhuma das respostas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marca a letra A órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN veja CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito vamos a próxima questão questão 95 desde 12 de abril de 2021 está em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro letra A as mudanças impostas devem ser bem avaliadas por motoristas e estruturas letra B desde a não obrigatoriedade de aulas noturnas para a primeira habilitação letra C e os novos limites de pontuação da CNH letra D todas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D marque a letra D todas acima estão corretas então o código já está em vigor desde 12 de abril deste ano 2021 e está em vigor o novo código de trânsito brasileiro e as alternativas aqui se completam as mudanças impostas devem ser bem avaliadas por motoristas e instrutores desde a não obrigatoriedade de aulas noturnas para a primeira habilitação veja que não vai ser mais obrigado a aulas noturnas para a primeira habilitação e os novos limites de pontuação da CNH que houve também uma mudança nos novos limites vamos a próxima questão questão 96 maior prazo de validade da CNH letra A motoristas de até 50 anos terão o prazo de validade da CNH ampliado de 5 para 10 anos letra B o prazo diminui para 5 anos após os 50 anos de idade letra C e para 3 anos após os 70 anos de idade letra D todas acima estão corretas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D marca a letra D todas acima estão corretas então o maior prazo de validade da CNH para motorista de até 50 anos terão o prazo de validade da CNH ampliado de 5 para 10 anos antes era 5 anos agora passa para 10 anos agora para motorista até 50 anos o prazo diminui para 5 anos após 50 anos de idade no caso motorista que tiver for superior a 50 anos de idade aí o prazo vai ser de 5 anos e para 3 anos após os 70 anos de idade vamos a próxima questão questão 97 o novo limite de pontos na CNH para suspensão da CNH passa para letra a 40 pontos para os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima ao volante letra B para os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima ao volante veja que é infração gravíssima não pode cometer nenhuma infração gravíssima vamos a próxima questão questão 98 o prazo para identificação do infrator ao receber a notificação de multa o principal condutor do veículo terá letra 30 dias e não mais 15 dias para identificar o autor da infração caso não tenha acometido não a tenha cometido letra B 15 dias e não mais 20 dias para identificar o autor da infração caso não a tenha cometido letra C 60 dias e não mais 15 dias para identificar o autor da infração caso não tenha cometido e a letra D nenhuma das respostas então vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marquem a letra A 30 dias lembre-se e não mais 15 dias antes era 15 dias agora passa para 30 dias para identificar o autor da infração caso não a tenha cometido no caso se o condutor não tiver cometido a infração ele terá 30 dias vamos à próxima questão questão 99 advertência para infrações leves ou médias aos motoristas que cometerem infrações leves ou médias desde que não sejam reincidentes no erro letra A poderão receber apenas uma advertência em vez de multa letra B não poderão receber advertência em vez de multa letra C poderão receber até duas advertências em vez de multa e a letra D nenhuma das respostas vejam a questão alternativa correta é a letra letra A poderão receber apenas uma advertência em vez de multa cuidado aí alternativa correta é essa apenas uma advertência geralmente a palavra apenas pode induzir ao erro mas neste caso aqui não é apenas uma advertência em vez de multa vamos à próxima questão questão 100 para transporte de crianças menores em carros letra A a cadeirinha será obrigatória para crianças de até 10 anos com menos de 1,45 metros de altura aqui é 1,45 metros de altura letra B a cadeirinha não será obrigatória para criancinhas de até 10 anos com menos de 1,45 metros de altura letra C a cadeirinha será obrigatória para crianças de até 12 anos com menos de 1,45 metros de altura letra D a cadeirinha será obrigatória para crianças de até 9 anos com menos de 1,45 metros de altura vejam a questão vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A a cadeirinha será obrigatória para crianças de até 10 anos aqui sublinhar de até 10 anos com menos é menos de 1,45 metros centímetros de altura a 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